Eu nunca tive sorte no amor Mas ela veio pra fazer mudar Não sei se foi o cheiro que deixou Mas eu espero pra te ver passar Se eu chego tarde, eu fico louco Quero mais prova tua boca, beijar teu corpo Se tu demora diz que é muito e eu acho pouco Antes era tudo gelado, tu botou fogo Então sei lá o que cê vai querer Mas eu tenho certeza que só quero com você Você sempre faz falta e essa distorce é nada Então chega mais perto que só você me acalma Então sei lá o que cê vai querer Mas eu tenho certeza que só quero com você Você sempre faz falta e essa distorce é nada Então chega mais perto que só você me acalma Eu nunca tive sorte no amor Mas ela veio pra fazer mudar Não sei se foi o cheiro que deixou Mas eu espero pra te ver passar Se eu chego tarde e eu fico louco Quero mais prova tua boca, beijar teu corpo Se tu demora diz que é muito, eu acho pouco Antes era tudo gelado, tu botou fogo Então sei lá, o que cê vai querer Mas eu tenho certeza que só quero com você Você sempre faz falta, essa distância mata Então chega mais perto que só você me acalma Então sei lá, o que cê vai querer Mas eu tenho certeza que só quero com você Você sempre faz falta, essa distância mata Então chega mais perto que só você me acalma Você sempre faz falta, essa distância mata Então chega mais perto que só você me acalma